Aaaaaaaaaaaah Ai.... Será que. Fica. Veitre. Tanto, Asse coréca ljo-suga-ina Tehik lhek vitruta-goya-lagda-ra Tehkuj sanyan-da-biru-kui-ina Te tabi hi jartte gayer sameta ha Mera dila ha Moussin khu koi na Kadibaj te re jenib sabdi O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Se saada piaan cadê, jáde carê-se Mãe mela piaan cadê, jáde carê-se A CIDADE NO BRASIL Jogi Pai E Ita Hintanha Nadi Kishe Lagi De Nung Ita Raz Na Rai Teh Mainu Daldi Rutu Ic Maaf Ki Tai Yeda Raz Sa Deh Aaj Raz Na Rai Udha Zafar Mu Azad Ki Tai Ujadho Pad Kabil Parwaz Na Rai Uthwaal Dida Chiyai Teh Ita Naita Rath Rona Mera Dholi Kira Chiyai Udha Zafar Mu Azadu Ic Na Rai 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 Ele é um salário, que nunca vai ser Ele é um salário, que nunca vai ser Ele é um salário, ele é um salário A vida de um salário, ele é um salário Mãe 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 A CIDADE NO BRASIL